Música Seção liturgia para a preparação missa retacitoulo, se instala a capelinha Rua Nulho de facilita o peregrino síria, Simo Comunhão. E a missa Ramoto com o Papa Francisco e a Louros Sanulo, em setembro, comissão organizadora, se instala a capelinha Rua Nulho de cada setor, não é que ele facilita o peregrino síria, Simo Comunhão. A capelinha síria está em 20 capelinhas, ele vai ser em siria, não é que ele vai ser em siria, não é que ele faz a comunhão, o ministro extraordinário síria, se quer as capelinhas, não é que a capelinha síria, não é que ele vai ser em siria, não é que ele vai ser em siria. Tiver mapamento, tiver desenho, deve ser em siria, não é que ele vai ser em siria, não é que ele vai ser em siria, não é que ele vai ser em siria. Então, significa 14 capelinhas, em cada município, significa o que é o altar, mas o que é o altar, é a escola Nicolau Lovato, o seu Lassal, o Nobel da Base, está citado no início. Então, o altar São João Paulo II, o altar São João Paulo II, uma área de bota-tacíbon, se aloca seis capelinhas. Então, eles não vão destinados para peregrinos, para a Rússia, Austrália, para a Rússia, 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 para o município, então, alocado eles não vão, não são capelinhas nem, então, respondem para a comunidade. Igreja recrutou no Ministro Extraordinário Ramutuk Rihunhat, nebemayun sidiocese tolu, nebesei coloca Ministro Extraordinário Sira, para cada capelinha. Ter previsão, secção liturgia, peregrino Liu Rihunhatu Sito, mas se participa Missa Solene Iha Tassitolo. Cada capelinha, também Iha Ita Iha Sibúrio Rihunhat, então, nós Rihunhatmos, o ministro Extraordinário Sira, então, cada capelinha, 20 capelinhas, cada capelinha, retan, sibúrio, atusrua, no Ministro Extraordinário, atusrua. Ministro Extraordinário, não é, o Doração Minutos Anulou. Equipo Cobertura, GMN.